Muito bem-vindos a mais um Bora News e hoje eu vou mostrar para vocês um produto muito legal que a gente levou para o Bora 500, para quem não assistiu o Bora 500, está no card aqui em cima e graças a Deus a gente não precisou de usar esse produto, mas mesmo assim vou mostrar ele para vocês hoje que é um kit de reparo de pneu da Zefal, então se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente e roda a vinheta e vamos para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Aqui tem a agulha para poder enfiar no pneu e aqui dentro os macarrãozinhos, quer ver? Puxar, aqui ó, os macarrãozinhos, que aí você põe, como o pneu não está furado, não vou usar e não vou mostrar para vocês, para não estragar o pneu. Então passa o macarrãozinho aqui dentro, dobra ele, vem e põe onde está o furo no pneu. Além de vir esse kit de reparo, ainda tem uma gilete que está do outro lado, eu vou mostrar para vocês. E aqui ó, tem que tomar bastante cuidado, porque, olha como que é o sistema dele aqui, como que ele prende. A rosca aqui, à medida que você aperta a rosca, ele vai expandindo essas duas partes aqui, para poder ficar bem preso aqui no guidão. Aí você chega, bota aqui, desrosqueia um pouquinho para desexpandir, aperta e rosqueia ele, que ele vai expandir e vai travar dentro do guidão. Do lado de cá, tem o canivetinho, que é o mesmo sistema, rosqueia, puxa, vai sair ele e... Aqui a gente conta com a gilete, ou para tirar o excesso do macarrãozinho que fica no pneu, ou para usar em algum outro momento aí que você precise, na hora que você está na trilha. E aqui também tem outro macarrãozinho guardado aqui dentro. E aqui do lado de cá é o mesmo sistema, você coloca aqui dentro e gira a rodinha aqui, para ele rosquear, expandir e travar. Dessa forma você trava ele aqui dentro do guidão. É isso, um kit de reparo bem legal. Lembrando que ele é para pneus com tubeless, porque às vezes o tamanho do furo... Em que momentos você vai usar isso aqui? Em alguns momentos talvez o furo seja muito grande e o tubeless não dá conta de vedar aquele furo. Então você pega o macarrãozinho, espeta no furo ali, tira e faz o remendo no pneu aí. E mantém o tubeless e o pneu sem a câmara. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre esse produto, ou se tiver algum outro comentário, comenta aqui que a gente responde para vocês, vai atrás de informação. E é isso aí. Bora pedalar, povo! Tchau!